Olha, a gente vem falando aqui no Jornal sobre o Q Festival, o festival multicultural que rola no dia 27 de outubro em Aracatuba e tá chegando hein gente, é neste sábado. Olha, durante toda a semana a gente vai contar e mostrar um pouquinho sobre o evento que vai rolar, que vai movimentar a cidade inclusive. E hoje nós vamos conhecer algumas atrações locais que participarão do evento. Vamos conferir. É da pesada mesmo, se prepara porque Aracatuba vai ter um dia de atrações culturais que começa às 9 da manhã do dia 27 de outubro e só termina meu amigo, às 4 da manhã do dia seguinte. Vai ter atrações, terão bandas famosas e o mais importante, bandas locais do nosso coração. E eu tô falando de bandas como a Two Friends. É um grupo, é uma banda de gente muito nova, no mínimo 3 décadas a menos do que eu. Agora, dá uma... Gente, que banda gostosa é essa, é aquela banda unida, dedicada, disciplinada. A banda tem bastante influência do rock mesmo, nacional, hip-hop, tem um pouco de influência pop também. A gente toca bastante bandas, né, virtudes da música mesmo, de Gabriel Pensador até Bruno Mars e por aí vai. Tem que ter perfil pra tocar numa batera? Não, vixi, tem tudo quanto é hip de gente. Você consegue? Você quer tocar? Ah, eu não consigo nem acertar um prato direito. Deixa eu ver, segura aqui, quero ver, deixa eu ver. Deixa eu pegar a barriga. Ai, foi, cateu. Deixa eu pegar o microfone agora, ó. Ó, bate um, dois, três, quatro. Agora vem aqui. Mesma coisa, um, dois, três, quatro. Aí lá. Agora junta os dois. Quatro, 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 e no final pra acabar, vai dar certo. Não. Você não vai? Eu vou, não vou. Encontro vocês no Q Festival. Com certeza estaremos lá tocando a partir das 9 horas da manhã, no Q Festival, dia 27 de outubro, no Horação do Bacu. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha. Eu tô fora, né? Valeu, obrigada, gente. Saindo daqui, dessa banda gostosa, deliciosa, eu vou pra uma outra. Mas segura, porque você já ganhou, era uma fã, tá? Gente, é disso que eu tô falando, cara. Tem gente que sente cheiro de comida boa. Aqui no caso, é o som que te direciona pro lugar. Essa aqui é a banda Jack Vintage. É o som que te direciona pro lugar, mas é tudo bem, cara. É tudo bem, cara. Retro com qualidade, eu acho que é o que define o som da banda. Clássicos do rock'n'roll, referências que hoje trazem pra todo tipo de som, usam aquelas referências antigas e foi a base do nosso som. Agora, isso aqui é uma das bandas, porque são mais de 20 que vão tocar. Agora, vamos puxar o ouro pro nosso quintal, porque olha o que tem de banda local, com qualidade, tem mesmo. Exato, exato. Tem muita gente boa, vários estilos. E eu acho que as bandas do local, elas têm toda a condição de trazer e fazer esse festival explodir, bombar. E que seja o princípio de uma série de outros festivais aí nessa pegada, nessa vibe. E a gente vai encerrar rapidinho essa participação com vocês. Pode ser uma outra música, por favor? Claro, claro. Eu gosto de qualquer. Pode ser um prudence. Manda. Prudence. Prudence. É, ficou com vontade de ir nesse mega festival, né? Então anota aí o que festival será realizado no dia 27 de outubro no Aracatuba Clube. E se você ainda não garantiu o seu ingresso, corre, que ainda dá tempo. Eles estão à venda pela internet no guicheweb.com.br e também em diversos pontos de venda em Aracatuba. Outras informações, acesse qfestival.com.br. Tchau. Tchau.